E aí, meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu sou a Thalita Le Fé e esse é mais um vídeo do Adobe For All, o canal da Adobe Brasil, aqui no YouTube. Hoje eu tô aqui pra explicar ela, que é amada por muitos, mas nem tão conhecida, tá? A Creative Cloud, ou sim, o Claudio Criativo. Então, bora pro vídeo. Antes da gente conversar, tá, sobre o Claudinho, ele pediu pra eu te falar três coisinhas, tá bom? Se inscreve no canal da Adobe For All, ativa o sininho e deixa seu like. Faz isso aí por ele, gente, ele merece, ele nunca te pediu nada. Bom, recado dado, agora vamos falar sobre a Creative Cloud. Semana passada, a gente lançou lá no Instagram um Respostas Erradas, tá? Perguntando exatamente isso, o que que é a Creative Cloud? Por isso, agora a gente vai ver algumas respostas dos nossos seguidores, então, presta atenção nisso aí. Esse amigo aí, ó, escreveu assim pra gente, é de comer. Bom, claramente ele abriu o post antes de tomar café da manhã, né? Ou talvez ele seja da geração Z que nem toma café da manhã mais, vai saber, mas nada contra. Inclusive, bateu uma fome agora. Esse seguidor falou o seguinte, é dessa nuvem aí que sai o Toró de palpite. Não, é dessa nuvem aí que anuncia o Brainstorm. Vamos lá. E esse seguidor falou o seguinte, aquele cozinheiro francês, o Koudjou, Koudjou. E pra ser bem sincera, teve muita gente que chegou bem perto, tá? Inclusive, esse querido aqui que disse que é uma nuvem criativa. Sim, meus queridos amigos, a Creative Cloud é uma nuvem criativa, mas ao mesmo tempo, ela é muito mais que isso. Mas afinal, o que que é a Creative Cloud? A Creative Cloud é uma coleção com mais de 20 aplicativos e serviços desktop e mobile pra você dar vida às suas ideias, onde estiver e quando quiser. Tem aplicativos pra design, vídeo, foto, 3D, realidade aumentada, experiência do usuário. Tem várias, várias, várias categorias. Ela é a porta de entrada pro mundo criativo. Deu pra entender? Bom, se não deu pra entender ainda, fica tranquilo que eu vou explicar bem explicadinho agora. A Creative Cloud é como se fosse um aplicativo mãe, tá? É por ela que você vai baixar o Photoshop, o Illustrator, o After. Sabe o aplicativo do seu celular que você entra pra baixar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e outros aplicativos? Pois é, a Creative Cloud é tipo isso. O ponto é que ela não é só essa loja. Ela também é uma biblioteca, onde você pode reunir, gerenciar e compartilhar o que você mais usa. E ainda dá acesso a outros recursos, como Adobe Stock, Adobe Fonts, Behance. Qualquer um pode ter a Creative Cloud. A única coisa que você precisa ter é um Adobe ID, mas é super simples de criar também. Pode ficar tranquilo. Aí, quando você se logar na Creative Cloud com seu Adobe ID, os outros aplicativos estarão habilitados ou não pra você. Obviamente, dependendo do seu pacote, tá? Então, vamos ver como é que ela funciona na prática? Bora lá. Ó, gente, tô aqui com a minha Creative Cloud aberta, tá? Então, aqui no meio tem os aplicativos. Se você tem um aplicativo no pacote, vai ter o botão de instalar. Se você já instalou, vai ter a opção abrir. E se você não tem ele no pacote, vai ter os botões avaliar e comprar. Aqui na lateral, tem uma seção de atualizações, que são os aplicativos que têm atualizações disponíveis. Tem as categorias de aplicativos. Se você entrar em design, por exemplo, vai ter aqui o Photoshop, o Illustrator. Se você entrar em vídeo, vai ter o Premiere, por exemplo. E mais pra baixo, tem link dos recursos, como eu havia comentado. Se clicar, inclusive, em estoque, já abre a página no navegador. Aí, voltando aqui em todos os aplicativos na aba superior, tem os dispositivos desktop, móveis e web. Clicando neles, você vê que os aplicativos estão disponíveis pra cada dispositivo. Isso tudo tá dentro desse menu aqui, ó, aplicativos, tá vendo? Mas também temos outros menus bem aqui. O seu trabalho é aquilo que eu falei no começo, vocês lembram? Da Creative Cloud servir também como biblioteca. Dá pra criar a biblioteca pro que você simplesmente quiser. Pra projeto pessoal, pra assets, pra fontes, pra cada cliente que você trabalha. Enfim, você organiza como você quiser. E sabe o que é mais incrível disso tudo? É que as bibliotecas podem ser compartilhadas. Exatamente. Você e seu colega de trabalho à distância vão estar compartilhando a mesma biblioteca, com tudo reunido em um só lugar. Passando pro outro menu, descobertas, é aquela área pra você se inspirar, tá? E desenvolver suas habilidades. Ou seja, aqui você encontra transmissões ao vivo, artigos, artistas em destaques, tutoriais. E em Marketplace, temos plugins pra você adicionar os seus aplicativos. Biblioteca pra você acessar referências e Adobe Stock com mais de 70 mil imagens, vídeos, vetores e muito mais. Tem também o Adobe Fontes, com milhares de opções. E ativos 3D, pras suas peças e projetos em três dimensões. Gente, fala sério, o Claudio, ele é ou não é? Maravilhoso demais. Fala a verdade, pode falar. Pode contar aqui pra mim, pode contar. Mas aí, você pode falar assim pra mim, Thalita, a Creative Cloud é bem completa, não é verdade? Mas eu não quero usar isso tudo aí não, de aplicativo. Eu só quero ali tirar umas fotos, dar um tratamento de boa, tranquilo, sem nenhum problema. Fica tranquilo, tá? Que a Adobe pensou em todo mundo quando criou a Creative Cloud. Existem planos específicos pra cada área criativa. Plano de foto, plano de design gráfico, de vídeo. E também há planos pra diferentes públicos. Planos pra pessoas físicas, pra empresas, pra estudantes e pra professores e pras escolas e universidades. Para encontrar qual que é o plano ideal pra você, é só você acessar a Creative Cloud. Inclusive, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Pede tempo não, clica lá. Meus amores, esclareci pra vocês o que que é a Creative Cloud, Cloud Criativo. Consegui? Consegui? Queria só dizer que a Creative Cloud dá liberdade pra criar com os melhores aplicativos que você imaginar. Eu espero ter ajudado vocês. Comenta aí se esse vídeo ajudou, tá? Inclusive, se você tá com outras dúvidas e se você também quer vídeo de outras informações, detalhando inclusive os planos da Creative Cloud, deixa aqui pra gente. Vocês viram que a gente escuta vocês de verdade. Por um post no Instagram, a gente viu a necessidade de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, só comentar o que que vocês querem que a gente traga aqui pra vocês, tá? Siga a Adobe For All nas nossas redes sociais, comente, interaja, porque a gente sempre tá de olho, ouvidos e coração aberto pra vocês. Combinado? Obrigada por essa companhia maravilhosa, pessoal. Vejo vocês num próximo vídeo. Ajeita na cadeira aí, certinho ajeita essa coluna, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.